Fala Tropinha, beleza? Iniciando pra vocês o oitavo episódio do Modo Carreira com a Ponte Preta no Soccer Manager 2022 e nesse episódio, rapaziada, vamos fazer a semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Galera, fica até o final do vídeo pra você acompanhar, vai pegar fogo essa partida e eu espero, claro, que a Ponte passe para a grande final da Copa do Brasil. Mas pra apoiar a série rapaziada, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal também pra você não perder o próximo vídeo e tá me ajudando e ativa o sininho também que é muito importante. Então é isso aí, família, tamo junto e vambora para o vídeo. Bora que bora, rapaziada, pra mais um episódio aqui do Modo Carreira com a Ponte Preta no SM22 e tamo chegando na reta final, hein, galera, dessa temporada. Acompanha aí esse episódio e não perde o próximo. Mas se você não viu o episódio passado, eu vou falar como foi agora pra vocês. O primeiro jogo que fizemos foi o jogo de ida, né, da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Perdemos por 2x1. Depois pelo Brasileirão, empatamos com o Curitiba. Vencemos do Havaí e vencemos também uma goleada aí em cima do Operário Ferroviário, 5x1. Depois dessas três partidas pelo Brasileirão, voltamos contra o Fortaleza no jogo de volta e vencemos de 3x0 e passamos para a semifinal da Copa do Brasil, onde nesse episódio vamos pegar o São Paulo. E no episódio passado, no último jogo, empatamos aí com o Guarani no Clássico por 1x1. E nesse episódio vamos fazer aí as partidas contra o Remo, CSA, Goiás, São Paulo, Vila Nova, Botafogo e São Paulo de novo pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Então nesse episódio vamos saber se vamos passar ou não para a grande final da Copa do Brasil. Espero que sim, né, claro. E vambora pra cima deles, Ponte Preta. Rapaziada, já foi aqui definido a semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético Nacional da Colômbia vai pegar o Corinthians e o Fluminense vai pegar o Achipato do Chile. Então a final da Sul-Americana pode ser brasileira. Mas aqui na Libertadores, rapaziada, vou mostrar pra vocês agora. Na Libertadores vai ser Palmeiras e Flamengo na primeira semifinal e na outra semifinal, São Lourenço contra River Plate. Então já é certo, já é definido que a final da Libertadores vai ser Brasil e Argentina. Bota aí nos comentários quem você acha que vai passar para a grande final das duas competições. Agora sim, rapaziada. Vamos lá para o primeiro jogo desse episódio. Ponte Preta contra Remo. Vamos jogar dentro de casa, começando aí, né, estreando nesse episódio. E, mano, sempre vamos entrar em campo querendo os três pontos porque é muito importante. Estamos aí no G4, mas está muito movimentado lá em cima na tabela. E qualquer derrota, qualquer empate pode ser fatal. Então vamos entrar em campo com foco e determinação em busca dos três pontos. Bora lá. Boa, rapaziada. Final de partida, dois para a Ponte Preta, um para o Clube do Remo. Vencemos mais três pontos na conta. Começamos vencendo com o gol do Ribamar aos 11 minutos. Depois o Elton empatou aí para o Remo aos 39. E no segundo tempo, o Luka fez o gol da vitória que deu os três pontos aí para a Ponte. O melhor do jogo foi o nosso lateral esquerdo, Marcelo Hermes. Gosto muito dele, está jogando demais. Na posse de bola, ficamos com 57% contra 43% do Remo. Nas finalizações, 7 contra 12. Em chutes a gol, 3 contra 5. Jogando dentro de casa ainda, o Remo foi um pouquinho melhor na partida, rapaziada. Mas a Ponte Preta conseguiu a vitória, conseguiu os três pontos. Classificação na tela para vocês. O Cruzeiro é o líder da Série B com 64 pontos. Em segundo, o Vasco da Gama com 61. Curitiba está em terceiro com 59. E a Ponte Preta vem fechando o G4 da Série B com 57 pontos. Estamos na briga, rapaziada. E ainda restam nove jogos para terminar o Campeonato Brasileiro da Série B. Dá para chegar no título. Galera, tem uma má notícia para vocês. Estava fazendo aqui os jogos, gravando. E deu bug aqui, deu erro no celular. E simplesmente parou de gravar e eu perdi tudo, mano. Então, estou aqui no calendário e vou falar para vocês os resultados da partida. Vencemos aí o Remo por 2x1, vocês viram. Depois vencemos o CSA por 4x1. Gols do Iago, Norberto, Wesley e Matheus Jesus. O gol de honra do CSA foi marcado pelo Clayton. Então, conseguimos aí uma bela vitória em cima do CSA. Mais 3 pontos na conta. Na outra partida, rapaziada, empatamos. Um para a Ponte e um também para o Goiás. Começamos vencendo com o gol do Renatinho aos 49 minutos. Depois o Goiás empatou com o Figueira. E assim deu papo, né? Fim do jogo. Um ponto para cada time. Chegando aqui na Copa do Brasil. No primeiro jogo. Jogo de ida, né? Contra o São Paulo na semifinal. E eles venceram, galera. Venceram. O São Paulo venceu a Ponte Preta. Gol do Rigoni aos 63 minutos. O Luca ainda foi expulso no finalzinho do primeiro tempo aos 43 minutos. Mas mesmo assim, conseguimos segurar esse resultado. Para não ser um resultado elástico, né? Ser uma goleada aí para o São Paulo. Então, assim terminou o primeiro jogo aí da semifinal. 1x0 para o São Paulo. Na próxima partida, voltando para a Série B. Vencemos mais uma vez. 2x0 em cima do Vila Nova fora de casa. Gols do Renatinho e também do Iago. A Ponte Preta jogando muito bem aí nessa reta final da temporada. E chegamos na última partida aí, né, galera? Que eu gravei. Foi contra o Botafogo. Foi nesse jogo que deu erro aqui no sistema do telefone e parou de gravar. Mas vencemos. Isso que importa. Vencemos de 3x1 o Botafogo dentro de casa. Começamos perdendo com o gol do Rafael Moura para o Botafogo. Depois viramos com o Ribamar, Iago e Luca. Então aí, mais 3 pontos. Muito bom, muito bom. Mais 3 pontos na Série B. E agora sim, né, voltando aqui para vocês acompanhar os jogos. Vamos fazer o jogo de volta contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Jogar também contra o CRB e confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá fazer essas partidas agora nesse vídeo. Antes das partidas, vou passar aqui rapidamente na classificação da Série B. O Vasco da Gama assumiu a liderança. Estamos na 33ª rodada. O Vasco está com 71 pontos. O 2º colocado é o Curitiba. Também está com 71 pontos. Em 3º temos o Cruzeiro com 70. E a Ponte Preta permanece na 4ª colocação com 67 pontos. Deu uma boa distanciada ali do 5º colocado, que é o Havaí, que está com 61 pontos. Vou dar uma passada rápida aqui também na Série A. O 1º colocado é o Atlético Mineiro com 74 pontos. Palmeiras e Corinthians estão com 70. Flamengo em quarto com 69. Grêmio em quinto com 60. E fechando o G6 do Brasileirão Internacional com 57 pontos. E lá embaixo, rapaziada, na zona de rebaixamento, temos o Atlético Goianiense com 17, Bahia com 17, Chapecoense com 16 e o Lanterninha da Série A é o Esporte Recife com 14 pontos. Dando uma passadinha rápida também na Copa do Brasil, o Palmeiras venceu fora de casa o 1º jogo contra o Internacional 2x0. E como vocês viram, o São Paulo venceu a Ponte Preta 1x0 no 1º jogo. Então vamos fazer também, ainda nesse episódio, a segunda partida para decidir quem vai para a grande final. Aqui na Sul-Americana, o Corinthians venceu o Atlético Nacional por 6x2 no agregado e passou na final. E agora vai pegar o Fluminense, que também venceu 5x1 no agregado, né? Venceu o Achipato do Chile. Então a final da Sul-Americana vai ser entre Corinthians e Fluminense, uma final brasileira. E para fechar, galera, aqui na Libertadores, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3x0 no agregado. E vai pegar o River Plate, que também venceu o São Lourenço, 4x1 no agregado. O final é da Libertadores, Flamengo e River Plate, relembrando a final de 2019. Bota aí nos comentários quem você acha que vai vencer a Sul-Americana e também a Copa Libertadores da América. Vambora, família! Chegou o grande momento desse episódio, o jogo de volta da Copa do Brasil semifinal. Ponte Preta contra São Paulo. O primeiro jogo foi 1x0 para o São Paulo, lá no Morumbi. E agora vamos fazer o jogo de volta dentro de casa, no Moisés Lucarelli, para decidir quem vai passar para a grande final da Copa do Brasil. Se a Ponte Preta vencer de 1x0, vai para os pênaltis. E se vencer de 2x0 ou 2 gols ou mais, a Ponte Preta estará na grande final da Copa do Brasil. Vamos ver e acompanhar essa partida. Fim de papo, galera! 1x0, Ponte Preta. No agregado foi 1x1, mas infelizmente, mano, infelizmente perdemos nos pênaltis. 3 para a Ponte e 4 para o São Paulo. Então o São Paulo vai para a grande final da Copa do Brasil. Ponte Preta eliminada, mas com certeza de cabeça erguida. O gol da partida foi marcado pelo Yotun. Aos 23 minutos, ele mesmo foi o melhor do jogo. Na posse de bola, ficamos com 53% contra 47% do São Paulo. Nas finalizações, 8 contra 9. Em chutes a gol, 4 contra 3. A partida foi muito equilibrada, rapaziada. Mas faltou aquele golzinho da vitória para colocar a Ponte Preta na final da Copa do Brasil. O que, infelizmente, não aconteceu. Final da Copa do Brasil definida e vai ter clássico. Palmeiras e São Paulo vão fazer a grande final, galera. A primeira final vai ser no dia 13 de outubro. E a segunda final vai ser no dia 20. E já coloca aí também quem você acha que vai ser o grande campeão da Copa do Brasil. Palmeiras ou São Paulo. Depois da eliminação, só nos resta o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá, galera, para a próxima rodada. CRB e Ponte Preta. Vamos jogar no estádio Rei Pelé, fora de casa. E temos que ter energia, temos que ter foco aí na Série B agora, em busca da Série A. Vamos para essa partida com o time misto e focado em busca dos três pontos. Vamos lá, para cima deles, Ponte Preta. Boa, 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 rapaziada. Vitória magra, 1x0, Ponte Preta, em cima do CRB, fora de casa. E vencemos, mano. Muito bom, gol do Ribamar, aos 25 minutos de partida. O homem do jogo foi o nosso goleirão, Thiago Machovski. Sendo que ali nas estatísticas, o CRB não chutou nenhuma vez no gol. Mas ok, né? SM seus bugs. Na posse de bola, o CRB ficou com 42% contra 58 da Ponte. Nas finalizações, 7 contra 18. Enxuto a gol, né? Como eu falei, 0 para o CRB e 8 para a Ponte Preta. 34ª rodada concluída. E o Vasco da Gama segue na liderança, agora com 74. O Coritiba está na cola, com 74 também. Terceiro é o Cruzeiro, com 70. E a Ponte Preta está em quarto, com 70 pontos também. Essa série B, esse G4 está disputado demais, rapaziada. Vai até a última rodada, a disputa pela liderança. É galera, e temos aqui o campeão da Sul-Americana. E Corinthians vence o Fluminense por 4 a 0 e conquista a Copa Sul-Americana de 2021. E aqui na Libertadores, Flamengo e River Plate. E o Mengon perdeu, rapaziada. Não deu para o Flamengo. River Plate 1 a 0 e vinga daquela final de 2019. Então, River Plate é o grande campeão da Libertadores de 2021. O grande artilheiro dessa Libertadores foi o Quinteiro do River Plate mesmo. 8 gols em 13 partidas. E nas assistências, foram aí. Sálvio do Boca Juniors, Patrick do América Mineiro e Everton Ribeiro do Flamengo. Cada um deles ficaram com 6 assistências e levaram o prêmio de melhor garçom para casa. Vamos lá, família, para o último jogo desse episódio. 35ª rodada da Série B. Ponte Preta e Confiança, jogando mais uma vez dentro de casa, no Moisés Lucarelli. E vocês viram, né, antes que a Série B está muito disputada, mano. Então, qualquer derrota pode custar caro. E eu não quero perder. Quero ser campeão ainda com a Ponte Preta aqui no SM22 nessa temporada. Então, é isso. Vamos tentar a vitória. Vamos para cima em busca dos 3 pontos. Bora, Ponte Preta. Vamos ser campeão. Fim de papo, galera. Mais uma vitória da Ponte. 100%, né, eu acho, nesse episódio no Brasileirão. 2x1 Ponte Preta em cima do Confiança. Foi de virada. O gol aí, o primeiro gol da partida foi marcado pelo Confiança. Depois o Renatinho empatou aos 35. E o Luca fez o gol da vitória aos 80 minutos. Ele também, claro, né, foi eleito como o melhor do jogo. Na posse de bola, ficamos com 56% contra 44% do Confiança. Confiança nas finalizações 24 contra 6. Em chutes a gol, 12 contra 2. Foi uma superioridade total da Ponte Preta. E, claro, conseguimos essa vitória. Conseguimos os 3 pontos importantíssimos aqui na Série B. Classificação final na tela pra vocês. 35ª rodada. Faltam 3 pra terminar o campeonato da Série B. E eu vou fazer esses jogos no próximo episódio. Mas aqui o Vasco segue líder com 77 pontos. Curitiba também tá aí com 77 em segundo colocado. Agora Ponte Preta assume a terceira colocação com 73 pontos. E fechando G4, Cruzeiro com 70. Estamos muito bem. Faltam 3 rodadas. Então 12 pontos. Restantes aí na Série B. E estamos a 4 pontos aí do líder, que é o Vasco da Gama. Então ainda tem chance. Ainda há a possibilidade de ser campeão da Série B. Na artilharia temos aqui o Ciel do Sampaio Correia com 20 gols. E nas assistências temos o Aguiar também do Sampaio Correia. Com 3 assistências em 31 jogos na Série B. Chegando ao final de mais um episódio pra vocês aqui do Motocarreia com a Ponte Preta no SM22. E não deu né galera, na Copa do Brasil. Infelizmente fomos eliminados para o São Paulo né. Mas tá bom mano, gostei muito do nosso rendimento aí na Copa do Brasil. Jogamos muito e fomos até mais longe. Muito além do que eu esperava. Então a Ponte Preta tá de parabéns ó, merece palmas. E no Brasileirão rapaziada, estamos chegando na reta final. E eu espero também, claro, que a Ponte Preta consiga o acesso para a Série A do ano que vem. E aproveita então galera, pra deixar o likezão aí embaixo. Se inscreve no canal também, pra gente chegar a 5K ainda nesse ano de 2022. E também, claro, não esquece de ativar o sininho pra você não perder o próximo episódio. Então é isso aí família, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis. E aí E aí E aí E aí Obrigado.